Olá amigos, sejam bem-vindos. Uma boa notícia para os segurados do INSS que têm atrasados a receber. 60 mil aposentados e pensionistas do INSS vão receber atrasados ainda neste mês de janeiro de 2020. Vejam, a justiça liberou aos tribunais regionais federais, TRFs, de todo o país, mais de R$ 784 milhões para pagar as RPVs. São requisições de pequenos valores, de até 60 salários mínimos. Esses pagamentos, em todo o país, são para 50.117 processos judiciais. A liberação do valor foi feita pelo Conselho da Justiça Federal, CJF. Vejam que as RPVs são os atrasados de até 60 salários mínimos, nesse caso, no valor de R$ 59.880, pois os cálculos foram feitos pelo piso anterior de R$ 998 do salário mínimo, para quem ganhou ações de concessão ou revisão de aposentadoria, pensões e auxílios. Em nota, a justiça informou que estima processar todos os pagamentos até o final da semana que vem, ou seja, até o final do mês de janeiro de 2020. Todos os pagamentos em todos os TRFs do país. Para saber o dia em que os valores serão efetivamente liberados para saque, é preciso consultar a RPV em questão no site do Tribunal Regional Federal Responsável. Então, você que tem atrasados do INSS a receber, basta consultar no TRF da sua região, se o seu nome já consta na lista. Pode ser através do número do CPF, do número do processo ou da OAB do advogado da causa. Faça a pesquisa, se o seu nome constar na lista, em todos os TRFs do país. São cinco TRFs em todas as regiões do Brasil. RPVs liberados em cada região da Justiça Federal. TRF da Primeira Região Sede no Distrito Federal Com jurisdição no Distrito Federal Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Geral de R$ 369.446.225,57 Previdenciárias barra assistenciais R$ 308.031.899,18 17.393 processos Com 19.342 beneficiários TRF da Segunda Região Sede no Rio de Janeiro Com jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo Geral R$ 76.417.672,92 Previdenciárias barra assistenciais R$ 56.501.616,37 3.407 processos Com 4.121 beneficiários TRF da Terceira Região Sede em São Paulo Com jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul Geral R$ 182.660.566,26 Previdenciárias barra assistenciais R$ 149.262.453,56 7.692 processos Com 8.811 beneficiários TRF da Quarta Região Sede no Rio Grande do Sul Com jurisdição no Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina Geral R$ 210.602.711,11 Previdenciárias barra assistenciais R$ 177.135.776,33 14.014 processos Com 16.965 beneficiários TRF da Quinta Região Sede em Pernambuco Com jurisdição Em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba Geral R$ 133.519.469,32 Previdenciárias barra assistenciais R$ 93.115.121,76 7.611 processos Com 11.325 beneficiários Então são 60 mil aposentados e pensionistas do INSS Que vão receber atrasados ainda neste mês de janeiro de 2020 São as RPVs, requisições de pequenos valores Vejam que precatórios com valores acima de R$ 60.000 São pagos apenas uma vez por ano As RPVs com esses valores que chegam a mais ou menos R$ 59.000 É calculados pelo salário de R$ 998 Do ano passado são pagos todos os meses Então se você tem atrasados do INSS a receber Faça a pesquisa no TRF, Tribunal Regional Federal da sua região Como dissemos, são 5 os TRFs do país Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo Hoje é domingo 26 de janeiro de 2020 Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo